Hoje à tarde houve troca de tiros entre traficantes e a polícia no centro e também no bairro Viver Melhor. A repórter Samara Maciel traz os detalhes pra gente. Exatamente, Mariana. Olha, o primeiro caso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima. Segundo a polícia, este homem que não teve o nome divulgado foi até a casa da vítima, identificada como Eberson Lopes, um ex-presidiário. Ele foi lá tirar satisfações sobre uma ameaça que a vítima teria feito a um familiar alguns dias atrás. Os homens chegaram a discutir ali no local e esse suspeito disparou várias vezes contra a vítima. Duas pessoas foram atingidas. Elas duas, como vocês podem ver nas imagens, o Eberson foi socorrido por duas mulheres da família em uma moto. Eles trouxeram os dois aqui pro Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, onde seguem internados. O homem ainda tentou fugir do local, mas logo foi preso pela polícia. O outro caso, Mariana, aconteceu no bairro Novo Aleixo. Segundo os familiares que não quiseram gravar a entrevista, a vítima, que é usuária de drogas, identificada como Gleidson Garcia, passava por um beco próximo ao mutirão, quando foi surpreendido por um grupo de homens armados. Os familiares disseram que escutaram seis disparos, mas apenas um atingiu a cabeça da vítima, que segue internada aqui no Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. Volto com você. Obrigada, Samara. E tiroteio não para por aí, não. O homem também foi baleado hoje na Betânia, bairro da Zona Sul de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima foi encurralada por três homens que chegaram armados no local por volta das quatro da tarde. Os criminosos esperaram o momento exato em que o homem apareceu e o cercaram, atirando várias vezes contra ele. Muitas pessoas transitavam pela via no momento do crime e tiveram que se proteger dos tiros. A vítima foi atingida com seis disparos e foi levada ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste, em estado grave. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A polícia investiga o caso. Hoje, Manaus cedia uma corrida mais que especial. É o desafio 12 Horas das Capitais, que tem toda a renda destinada ao grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer. Você já ouviu falar em super-humanos? Acredita nisso? Bom, Manaus é o palco escolhido para abrigar alguns deles hoje. O ultramaratonista Carlos Dias, de 46 anos, é a prova de que eles existem. Nesses 26 anos, através da corrida, eu conheci praticamente o mundo todo, né? Corri os lugares mais extremos do planeta, deserto, selva, lugares mais altos do mundo. E em 2008 eu conheci o GRAAC, que é a maior referência no combate ao câncer infantil na América Latina. E resolvi não só correr por medalha ou por recorde, mas para também correr por elas, pelas crianças que estão lá lutando contra uma doença grave. Nascido em São Bernardo do Campo, Carlos é formado em administração de empresas e foi classificado como super-humano por um canal de TV americano. Com o lema Corro o Quanto Quiser e Transforme Quilômetros em Sorrisos, o atleta pretende destinar toda a renda obtida com as inscrições do desafio para o GAC. A ideia é promover uma corrida colaborativa e solidária por uma boa causa. Então aproveita o convite. Pessoal, ó, já tô aqui em Manaus, hoje, 21 de setembro, às 20 horas, em frente ao chafariz, ali onde tá escrito Eu Amo Manaus, vai ser montada uma tenda. Então convido vocês, a partir das 20 horas, vir pra cá, pra Ponta Negra, comprar seu kit, que custa 70 reais. Parte desse valor é doado pro GRAAC, que é o Hospital do Câncer Infantil, e você vai correr de forma descontraída, dar risada, trocar conhecimento e abraçar essa causa muito importante. Então vai uma corrida? É esporte e solidariedade por falar em esporte. Hoje o Nacional Futebol Clube realizou uma seletiva pra formar times que vão representar o Brasil em Portugal. Nervosismo, ansiedade. Era o que mais se via no rosto desses meninos com idades entre 13 e 16 anos que aguardavam pela seletiva. Do outro lado, os pais também esperavam ansiosos. Pelo menos 100 candidatos participaram da peneira do Leão da Vila, entre eles o Rian, que aos 13 anos sonha em ser jogador profissional. Comecei a assistir Neymar, jogar na seleção. Eu me inspirei nele. Quem passar pela seletiva treina o Nacional durante um período de três meses. Os melhores viajam pra Portugal, onde participam da Porto International Cup. Como o Brasil tem cinco estrelas, cinco vezes campeão mundial e é sempre bem visto lá na Europa, o Nacional, que é o único representante do Brasil, vai estar com as atenções todas voltadas pra ele. Quem quiser investir nos sonhos desses meninos pode entrar em contato pelo telefone 99272-9393. O campeonato lá em Portugal acontece em abril de 2020, mas a equipe ainda enfrenta dificuldades de patrocínio. Como muitos atletas enfrentam, né? No próximo bloco você vai ver que produtos feitos à base de frutos e árvores da floresta por meio do ímpar podem ganhar o mundo. É isso mesmo. Agora são 18 horas e 35 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já já. A gente volta já.